Ai gente, maravilhosa minha internet. Olha, parece que eu e o Marcelo já está sem roupa. Estão selados? Não! Oi gente, como é que vocês estão? Hoje mais um vlogão aqui. Deixa eu abrir a janela? Hoje a minha maquiagem está bem simples, mas está belíssima. Olha essa luz. Meu amor, vem cá. Estou montando coisa. Gente, estou muito bonita. Mas hoje é vídeo do que ano? O que é o vídeo de hoje, amor? Ah, do Pelego? Pelego. Aqui, ó. Vou pintar meu cabelo, oi! Que cor, vocês acham que eu vou pintar? Já postei no título. É assim que a gente faz um vlog sem roteiro. A gente não sabe bem o que está falando. Galera, olha a bagunça que está o quarto. Você tem que fazer o fio pelo quarto, mas vai ser depois que montar esse imóvel. Mas antes de mostrar qualquer coisa, gente, eu até esqueci. Marcelo, bota na edição aí. Galera, se inscreve no canal, ativa o sirinho e segue no Instagram, muito importante. Tá? ArrobaMenteQuente. Lá no Insta. Beleza? Deixa eu mostrar o que a gente está fazendo. Porque hoje é um vlogão, bem gente como a gente. Bem-vindos à minha casa. É isso, gente. Chegou outro imóvel, porque a gente vai trazer uns computadores aqui para o quarto, né, amor? Isso. E daí a gente já tem várias mesmas de computador, só que eu gosto de tudo branco, como vocês estão vendo, né? Aqui para cima, lá para baixo é outra cor. Cada cômodo tem uma cor que a gente escolheu, a que é rosa branco ou dourado. E daí eu comprei essa mesa branca de computador. Só que a gente não sabe onde vai colocar, porque a TV Levisão está aqui. E daí eu terei que colocar o computador aqui. Ou não sei aonde, amor. Sei lá. Sei lá, né? Os vídeos. Olha só esse vídeo, gente. Bombou tanto, vocês já viram? Está aqui nos cards. Das roupas que a gente comprou da Wish, que são um lixo, né? Mas então, eu só estou mostrando porque quem vai montar vai ser o Marcelo, não vai ser eu, né, amor? Apoio. Que era pronto em uma hora. Nossa, a cuequinha do Marcelo trouxe vergonha. Está passando. É a cuequinha da China. É a da China. Olha como ele usa. Essa daí usa. Mas deixa eu mostrar para vocês. Não pode? Não pode? Eu só peguei essa. Tu não pode usar essa? Essa, olha, dá para ver que ele de tanto usar já está até. Brincadeira, ele não usou. Pode usar para mim, né, amor, hoje, não? Não. E eu não sei que cor eu vou pintar ainda. Vocês já viram qual cor que eu vou pintar, porque eu acho que eu vou ter mentido. Mas eu, Amanda, do futuro, não sei que cor é. Que cor eu coloco, amor? Eu tentei fazer um teste de mecha nessa parte aqui, ó, de amarelo. Porque minhas cores favoritas do momento são amarelo e rosa. Mas eu não sei se eu vou colocar porque meu cabelo está meio roxo. E roxo é uma das cores opostas do amarelo, né, amor? Tipo, é cor fria com quente, daí fica marronzado o cabelo, daí dá aquele boom. Né? Ai, não sei. Então, não sei, galera. Não sei, mas está bonito. Lembra que isso aqui estava azul, Marcelo botou uma foto de como é que estava meu cabelo no dia 31 de dezembro. Pois é, estava muito forte. Só que eu entrei tanto na piscina que saiu toda a cor da ponta. E aqui desbotou bastante. Vamos ver, esperando minha irmã chegar, porque ela é a cabeleireira, né, do meu salão bem garoto. Aquela que passa muita propaganda. Euzinho, a gente tem que ganhar dinheiro para fazer nossas compras no site da China, não é verdade? Eu acho que eu exagerei no tamanho na beza. Olha o tamanho disso. Nossa, eu pensei que ela fosse menor, amor. E agora, quando a gente vai colocar do lado? É, montada a gente vê. Isso. Deixa eu mostrar para o pessoal. Ainda não teve o tour da piscina, porque estamos fazendo deck, né? Ó, está vendo? Ali está sendo montada o deck. Quando acabar, vai ter o tour pela piscina, gente. Com direito a biquíni da China também. Eu ia mostrar meu look. Estou mostrando meu look para vocês, só que daí eu vi que está um pouco... Né? Apertado em algumas partes, está. Mas estou legal, né? Marcelo, tu saco teu umbigo estragando meus looks do dia. Vai para o lado. Olha o look da Mandy. E além do look da Mandy, olha a cortina furada de unha de gato. O que eu vou... Gente, os gatos, é isso. Quem tem cortina em casa, sabe que eles fazem isso. Esse dia está muito lindo. E temos um gatinho mais lindo ainda que o dia. E os cachorros mais lindos ainda que os gatos, não. Todos são lindos aqui, olha os bebezão. Oi, bebezuna. Oi, bebezuna. Dá para nascer cachorro mais carente. Oi, amores. E só os gatinhos. Molenta, vai brincar com seus irmãos. Essa é a mais chata, gente. Mais chata. Tu é o amor da mãe, vem, meu anjo. Ai, isso daqui é uma neném, gente. Ai, Mogli. Tu é uma neném. Olha que coisa uma carente. Um nenizão. Chega a hora, gente. Vou pintar meu cabelo. Aqui em casa mesmo, né? Não estou no salão, mas minha irmã, que trabalha no Bem Garota, vai pintar para mim. E a cor escolhida foi essa mesma. Amarelo. Está aqui. Olha só, parece mostarda, né? Que é esse amarelo que está aqui do ladinho. Ai, tomara que fique legal. Já volto aqui com o cabelo pintado para mostrar para vocês como é que ficou. Acompanhamentos do cabelo, minha irmã. Além de pintar meu cabelo, me fez um bolo também. Amém, amém, amém. Já foi muito fácil. Hoje está só a bateção, está só a construção. A Marcela montando lá em cima. É o deck sendo feito. É cortando o grama aqui do lado. Hoje está uma barulheira, né? Nossa, vai ficar muito legal esse rosa com amarelo, olha. Vai ficar um palinho em cima da mesa. Ai, meu Deus. É vlog do dia a dia mesmo, tá, galera? Essas compras não são nem minhas, são da minha mãe. Vai ficar legal o cabelo, né? Eu adoro rosa e amarelo. Minha raiz cresceu horrores. Quantos dedos já foi aqui? Um dedo, ó. Nós aplicamos o amarelo no cabelo e olha como está. Eu estou esperando agora uns 30 minutos, né? Que é o tempo para a gente conseguir deixar o produto agir e pegar bem. E vai ficar um amarelo bem quindim. O nome da tinta que eu coloquei é amarelo quindim. Que não é aquele amarelão. É um amarelo um pouco mais claro e um pouco mais aberto. Com cor de quê? De quindim. E aqui, onde tinha rosinha, ficou meio que um laranja, ó. O degrade. 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 Eu amei. O que vocês acharam? Eu já achei bafo tudo. Belíssima. Agora vou esperar o tempo. Vou lavar meu cabelo e vou voltar aqui já com o cabelo pronto. Para mostrar como é que ficou. Porque a gente ainda tem que acabar de montar. E quando acabar de montar, vou mostrar a mesa para vocês. O computador também. Hoje é o vlogzinho só para mostrar o cabelo. Vou mostrar o móvel novo. E dizer o quanto vocês são importantes para mim. Porque vocês são. Por que eu estou fazendo barulho? O Marcelo vai botar a música na edição. Mas o que vocês acharam do novo cabelinho da Mandy? Cara, eu estou muito apaixonada por esse cabelo rosa e amarelo. Olha esse cabelo. Marcelo, o que você achou? Eu adorei. Notas. Eu quero notas. Eu estou parecendo o quê? Sabe aquele chiclete dos anos 90? Eu não lembro o nome. Bota aqui do lado. Que era a mistura de dois sabores. Morangaxi. Nossa. Falaram ontem na live isso. Eu não faço ideia. Eu vou te mandar depois para botar. Não estou parecendo, gente? Aquele chiclete que misturava morango com abacaxi. Limão com não sei o que lá. Mas eu estou amando o meu cabelo novo. E é incrível que uma cor de cabelo te muda completamente. Uma cor mais fria passa um ar mais de estéreo. Sedução, não? Você não sabe? Não sei. Não sei. Mas essas cores mais quentes me deixam mais energética. E eu amo amarelo e rosa. E são as minhas cores favoritas. E sim, estou com a roupa que eu dormi. Olha. Vou ter até o pijaminha de ovo para combinar com o meu cabelo amarelo. Mas galera, é que assim. Ontem a gente não conseguiu gravar que o meu cabelo ficou pronto quando já anoiteceu. Daí eu queria usar a luz do sol, que é agora que fica maravilhoso. para mostrar o resultado feito por profissionais, minha irmã e bem garota. Então vamos dar nota do chicletinho de dois sabores. Chicletinho de dois sabores. Eu vou dar dez de dez. Não vou dar dez de dez. Vou ser bem sincera, gente. Que o meu cabelo... Eu amei. Está muito linda a cor. Só que o meu cabelo com o tchazul embaixo. Não sei se você consegue ver. Vou chegar até mais perto para vocês darem uma olhadinha. Teve umas partes que ficou um pouco acinzentado. Um amarelo mais fechado, sabe? E umas partes meio amarelo esordeado. Por causa que azul com o amarelo dá verde. E era uma coisa que eu já sabia quando eu quis botar amarelo na minha cabeça. Quando vocês escolheram o amarelo para botar na minha cabeça. Porque são cores, né? Quando a gente tem uma cor de ar no cabelo, a gente joga uma outra cor. Vai dar uma cor diferente. O amarelo que eu queria era aquele amarelo mega aberto. Eu adoro cor muito aberta. Até rosa. Eu gosto desse que está na minha cabeça, que vocês estão vendo. Mas eu quero aquele rosa mega aberto ainda. Que eu vou jogar mais para frente. Que eu vou mostrar tinta em outros vídeos. Mas ficou top. Então eu vou dar uma nota de 8 de 10 chiclete dos sabores. Porque não ficou o amarelo que eu queria. Mas ficou o amarelo que eu sabia que era o que ia ficar. Que era possível para ficar. E ficou top. Até porque eu fico gata com qualquer cor. Não são vocês que falam isso? Nossa, minha gente. Você fica bonita com qualquer cor de cabelo. E eu tenho que concordar. Você que está assistindo esse vídeo também. Porque não existe cor de cabelo para determinada pessoa. Para determinado tipo de pessoa. Não, cor de cabelo, qualquer cor de cabelo vai ficar legal em você. É só se jogar. Se você gosta da cor, se joga que vai ficar top. E aí, Marcelo, tu? 10 de 10. 10 de 10? 10 de 10. Quer mais agradável? Não. Tu quer alguma coisa de dia noite? É isso. Também, mas não tem a ver. Quer alguma coisa de dia noite? Mas não tem a ver. É isso que ele quer. Não mentira. Então tá, gente. Esse é o cabelo agora. Deixa eu pegar o celular. É o vídeo. Porque hoje é o vídeo, assim, bem vlog de cabelo novo. Nossa, eu estou muito gata com esse cabelo. Eu acho que futuramente eu vou jogar amarelo em tudo. A gente acabou de montar também a mesa. Vai ter o, acho que, o tour pelo quarto semana que vem. O Marcelo nem sabia dessa informação. Eu também não sabia o que eu acabei de falar agora. Porque veio na minha cabeça. Mas vou fazer. Mas olha só como está. Agora eu faço minhas lives. Todos os dias eu faço lives, tá, gente? Pra quem não sabe, na roxinha. Que eu não posso botar o link nem nada. Porque senão esse vídeo é boicotado. Mas eu faço live lá. O Marcelo vai deixar aqui, assim, mendicante. Só ir na roxinha, gente. Na roxinha. Na roxinha. Digitar mendicante. Que você me acha. Todo dia, umas nove da noite, dez da noite. Eu estou fazendo live, jogando e conversando com vocês. E agora vocês vão estar comigo aqui no meu quarto. No meu quarto do Marcelo. Nosso ninho de amor. Vocês vão estar participando juntos, tá? Mas ficou top, né? Não vou mostrar muito. Porque depois vai ter o tour pelo quarto. Porque ali a gente mudou um monte de coisa também. Ixi, gente. Ixi. E vou acabar esse vídeo como? Dizendo que eu amo vocês. Também amo vocês. Mas eu vou mostrar a vista que eu sempre mostro. Mas eu quero mostrar de novo. Porque é muito maravilhosa. Beijo com vocês. É essa a vista que a gente acorda. Na verdade, o Marcelo acorda com a vista do meu carão roncando. Mas, porque eu durmo do lado da janela, né? Mas... Essa é a nossa vista, né, amor? É. Ai, eu amo tanto, gente. Olha que paz. Que tudo. Dá até pra pintar o cabelo de verde. O que tu acha? Vai ser tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau